Fala, galera! Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui pra mais um vídeo sensacional de FIFA 15 E como estamos fazendo a cobertura completa do lançamento do FIFA 15 Estamos aqui com os jogadores, o top 10 jogadores mais fortes do Ultimate Team, galera Nós que estamos fazendo cobertura de todos os jogadores, ontem saiu o top 20 jogadores mais rápido Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês os jogadores mais fortes, galera Se vocês não sabem, tem um atributo físico, galera, que é aquele ali do Diego Costa Que tá na décima posição, ele tá com a opção físico ali, 88, galera, ele tá em décimo lugar Em nono lugar tá o Jung Sang, galera, um coreano aí com 85 de físico Nós temos aí na sétima posição o Boni, galera, jogador da costa do Marfim Meu apelido também na escola, quando eu tava na escola era Boni, galera, era o Bonitão E nós temos o Tiotê, galera, também aí com a posição 78, na posição 78, com o viral 78 e 88 de físico, muito forte Nós temos o Fer ali, jogador holandês, jogador do Queens Park Ranger, ele está com 86 de físico ali Vamos pro próximo O Pogba, galera, que está com 88 também de físico, ele é overall 83, o Pogba, né, o Pogba como preferine Nós temos também o Babin, jogador francês, ele também tem 88 de físico ali, muito forte Mais um jogador aqui, o Elokobi, 89 de físico, galera, esse jogador camaronês aí, muito forte, muito bugado mesmo Nós temos o Touré, Touré, né, galera, como vocês preferirem, o Yaya Touré, que é o jogador da costa do Marfim, jogador do Manchester City E nós temos também o Van Damme, galera, sim, é o Van Damme, ele está com 91 de físico, deve ser um lutador de boxe Não é esse Van Damme aí, galera, ó Não é esse Van Damme, é um jogador belga, ele muito forte, deve ser um monstro E eu também estou deixando aí dois vídeos para vocês que não viram Os top 20 jogadores da Barclays Premier League E o top 20 também jogadores mais rápidos do FIFA Ultimate Team, galera Se você é novo aqui, galera, não esqueça de se inscrever no canal Se você gostou do vídeo e quer mais vídeos como esse, não esqueça de deixar aquele seu likezinho Eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês, até o próximo vídeo e fui!